Decifre o código da beleza com a erva doce farmácia de manipulação. É, agora a erva doce tem Nutricolin, a cápsula da beleza. Senta que o Shop TV agora vai te anunciar. A cápsula da beleza tem tudo o que o seu organismo precisa pra potencializar as proteínas da beleza. Uma fórmula que traz saúde e beleza de dentro pra fora. Pra sua pele, pro seu cabelo e também pra suas unhas. Gente, já é sucesso fora do nosso estado. E ainda bem que já chegou por aqui em Gio Paraná um produto exclusivo pra erva doce farmácia de manipulação registrado e aprovado pela Anvisa e também o Ministério da Saúde. Bem, o Nutricolin vai agir na sua pele como? Diminuindo as linhas finas e rugas e vai te dar alta hidratação pra sua pele. E mais, nos cabelos irá fortificar, hidratar e reestruturar os seus cios. Cabelos com mais resistência à quebra é com a cápsula da beleza Nutricolin da erva doce farmácia de manipulação. E pras suas unhas, a Nutricolin vai estimular o crescimento, diminuir a quebra e ajudar a melhorar a aparência em geral como claridade e uniformidade. Gostou de tudo isso que eu te falei? Então vem pra erva doce você também. Avenida Transcontinental BR364, próximo à Unimed. Telefone 3421 0077. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho